Olá, hoje é 25 de julho de 2013. Está no ar mais uma edição do Jornal da Tarde, com as principais notícias de hoje. Pressão popular na Santa Luzia tapa buracos da via. Moradores da estança turística vão à aparecida de bicicleta. Familiares participam de missa em homenagem à vereadora Mercedes Dorto. Festival de inverno chega ao último final de semana em Paranapiacaba. A pressão popular feita por moradores da Santa Luzia ajuda a recuperar a principal via do bairro. A pressão popular de moradores do bairro da Santa Luzia levou a prefeitura de Ribeirão Pires a tomar providências. O precário estado da principal via, a rua Professor Antônio Nunes, deixou moradores indignados que cobraram por mudanças. Olha, a rua, ela vem enfrentando vários problemas, né, devido aos buracos e tudo. A gente sofre bastante, porque como meu marido é motorista de ônibus, então ele chega em casa hiperestressado. É difícil também, se você ver logo ali abaixo, existem escolas, mercados, então é uma dificuldade muito grande, né, com o transporte escolar. Então a rua, devido a esse buraco todo, causa um transtorno enorme. Segundo o vereador do PPS, Flávio Gomes, houve uma reunião neste mês entre moradores e o prefeito Saulo Benevides, onde o mandatário garantiu a solução do problema em até 60 dias. Dois moradores de Ribeirão Pires decidiram ir para a Aparecida do Norte de bicicleta para ver o Papa. Edson e Luiz saíram de Ribeirão Pires na tarde da última terça-feira. Os dois decidiram pedalar até a Aparecida para acompanhar a visita do Papa Francisco ao local. É uma experiência de fé que a gente vai fazendo no caminhar, né, então o mais importante é isso, é a nossa romaria de bicicleta. Então a expectativa é que a gente cresça, cresça na fé, cresça também no nosso testemunho. Luiz comentou sobre a preparação para o percurso. Preparação é de costume, de final de semana a gente costuma andar vários quilômetros de bicicleta e já tem um tempo, né, já está acostumado, o corpo vai acostumando aos poucos, não é de uma hora para a outra, assim. E agora é cuidar de alimentação e se manter quente e seco, porque vai ser meio complicado. Além do Edson e do Luiz, mais 150 pessoas saíram da estância na noite da última terça-feira com o Destino Aparecida. Entre elas o Luan Henrique Betega, que organizou o grupo e comentou sobre a motivação para reunir as pessoas e irem para lá. Uma conversa com o Paro que a gente decidiu, né, motivar o pessoal da paróquia para estar saindo com 150 pessoas daqui, né, daqui a pouquinho, em 9 horas, estaremos partindo para Aparecida, com esse frio que está, né, está a 6 graus lá, já tem cerca de 5 mil pessoas por lá, e na esperança de conseguir participar com muita fé, com muita caridade, desse momento especial da nossa igreja. Foi realizada na última terça-feira, em Ribeirão Pires, a missa de sétimo dia da vereadora Mercedes D'Orto. A missa foi celebrada na Igreja Santana e reuniu familiares e alguns vereadores da estância. O padre da Igreja Santana, Alexandro, falou sobre a morte da vereadora. Estamos rezando pelo seu descanso, pelo seu encontro, pelo amor de Deus, que acolhe a sua vida e a sua história, acolhe com seus pais e seus familiares. Mercedes D'Orto faleceu na terça-feira, dia 16. A vereadora tinha 35 anos e lutava contra um câncer descoberto ainda durante a campanha eleitoral do ano passado. O Festival de Inverno chega ao fim neste final de semana. Com aprovação de público e crítica, o Festival de Inverno de Paranapiacaba chega ao fim neste final de semana. Neste sábado, quem comanda o show principal é o cantor e compositor Ivan Lins, às 3 da tarde, no palco do mercado. E no domingo, fechando o Festival de Inverno de Paranapiacaba de 2013, o grupo cover de Beatles, All You Need Is Love. Além dos grandes shows, o festival ainda oferece diferentes tipos de atrações e diversidade na gastronomia. Essas foram as principais notícias de hoje. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho